O cara brincando comigo aqui, é Bora meus piques Fala galera, fala meus piques, beleza, tudo certo? Galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal E como vocês viram aí, a gente estava lutando com o Forza Fazia tempo que eu não fazia vídeo do Forza Por que galera, que eu parei? Não sei se vocês notaram aí, os últimos vídeos de Forza Estava dando aquelas travadinhas, aqueles lagzinhos E não estava realizando direito Eu achando que era placa de vídeo, isso e aquilo E acabou que eu quero o SSD Na verdade, não quero o SSD, que era a falta de SSD na verdade Porque eu tentou jogar com o HD normal, no SATA normal Agora eu instalei e resolvi, ficou fino do fino Então vamos lá Como vocês viram aí no título do vídeo É mais um Morro do Drift Vai ser com o Zeto, aquele primeiro Zeto que veio no canal Do Renato Garcia Tem um louco aqui com a Mona Lisa do Tóquio Drift Eu quero brincar Eu não conheço Então Isso aqui a gente vai fazer em primeira pessoa Como vocês viram aí, beleza? Então sem mais enrolação Vamos nessa Vamos lá que eu estou com saudade de fazer vídeo do Forza, galera Vambora Ai, a gente vai descer o Morro, tá? A gente vai descer, beleza? É difícil pra caramba nessa tela aqui, bicho Galera, nem Nem esperem muita coisa de mim nessa câmera aqui, bicho Porque eu jogo no controle E a primeira pessoa aqui no volante é Ó Tá meio complicado Tá meio complicado É difícil pra caramba, né? 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 Opa! Dei uma estrepada ali. Vou grudar, vou grudar na porta. Nossa! Espera aí cara, vamos brincar, vamos brincar! O quarto não dá, velho! Ainda mais nessa câmera aqui que não... Nossa Senhora! Que coisa feia, bicho! Vou tentar fazer mais certinho agora, vai! Meu Deus! Estou parecendo... Meu Deus, velho! Estou parecendo o... Como que é o nome lá do... Do carinha lá do Veloz Furiosa 3, quando ele está aprendendo a fazer drift? O cara até desistiu de mim, olha! O cara do que é, velho! Ele sempre deve fechar. O cara do que vai lá do que ele fez, então... O cara do que ele faz! Então, até o que ele fica por aqui, ele pode fazer meio ruim. Ele está sendo ajudado a fazer onae... Ele está sendo ajudado a fazer tudo bem, esse tipo de carinha de água. O cara do que ele passou por aqui, ele vai precisar do... Agora deu uma pegada aqui na manha, só que eu falei. Meu Deus, velho. Eu acho que é um fiss bonitinho, pelo menos. Eu vou fazer. Precisa de pegar o costume, tá ligado? Tá, vamos chegar perto da... Agora tá começando... Galera, juro, juro pra vocês que eu vou treinar mais nessa câmera aqui em primeira pessoa, viu? E assim acabou o drift na primeira pessoa. Não, mas essa câmera aqui é totalmente diferente, velho. Não sei como é que é... E aí sim, ó. Tá vendo que nem mete o ângulo no carro. Vamos ver se vai suave, né velho? Um quartinho, ó, suave. Ó, você corrige tudo. É isso aí galera. Isso aí galera, esse foi mais um Morro do Drift então, pra quem tava com saudade dos drifts aí no canal, né, no Forza. Esse foi mais um Morro do Drift. Vou tentar trazer mais alguns, vou dar uma treinada aqui na primeira pessoa. Mas é isso aí então galera. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa o like. Se inscreva no canal pra dar aquela força. E comentem aí que tal que vocês querem que eu faço. Beleza? Valeu! E aí, você aí? Se inscreva e deixa o like.